Fala galera do YouTube! Wagner Veeder novamente com vocês aqui em Dark Souls 3, juntamente com Caciudinha no detonado para iniciantes desse jogo maravilhoso. Gente, vocês estão percebendo que está sem áudio do jogo, tá? Ele vai ficar uma grande parte do vídeo assim, sinto muito por isso, tá? Acabou acontecendo porque eu gravei o vídeo, tá? Normalmente. E quando eu fui só conferir ele na edição, eu percebi que grande parte do vídeo ficou com um chiado horrível de fundo e eu não sei porquê. Lá na frente ele consertou e ficou normal, tá? Então eu estou gravando esse... eu tirei todo o áudio dessa parte do vídeo aí anterior, porque estava insuportável, e eu estou gravando o áudio posterior à gravação, né? Vocês sabem que eu sempre gravo jogando, mas nesse caso eu vou apenas narrar, tá? Porque senão vocês iam ficar com o áudio ridículo, né? Como eu sempre faço save de backup, né? Quando eu termino os vídeos, né? Eu faço save de backup porque vocês sabem como que é o Playstation, né? Às vezes acaba uma energia, faz alguma coisa e pronto, você perde todo o progresso. Então eu faço save de backup tanto na nuvem quanto no pendrive, inclusive eu aconselho que todos façam isso. Quando acabou de jogar, no final do dia, faça isso, tá? Assim você não tem dor de cabeça. Então eu acabei de jogar, o save estava feito lá do ponto de onde a gente terminou esse vídeo, tá? Não tinha como voltar. Então infelizmente esse comecinho aí vai ficar sem áudio. Mas eu sei que vocês gostam da voz do tio, a voz do tio é suficiente pra poder suprir a necessidade das suas pessoas, tá? Então vamos acompanhar aí o que Cacildinha fez. Nesse momento aí eu tava indo buscar um fragmento de osso de morto-vivo. E essa parte do jogo aí, gente, é bom que quando eu não tô jogando eu consigo falar mais livremente, né? Sem ficar pensando muito no que eu tenho que falar. Vocês podem perceber aí que essa parte é meio suicídio. Então eu sempre aconselho quando você vem buscar esse fragmento de osso de morto-vivo, que você gaste todas as suas almas, tá? Porque a chance de morte aí é muito grande. Cacildinha deu sorte, acabou não morrendo, mas vocês viram que é feio ali, né? Então já vem sem almas aí, com um pouquinho de alma, você perdeu ali, o prejuízo não é tanto, tá? Eu vim pronto pra morrer lá, mas acabou dando certo. Beleza? Aí eu não lembro o que eu fiz. Ah, tá. Aí nós fomos buscar a espada do Cavaleiro Negro, tá? Não vamos usar nessa build, mas eu vou mostrar pra vocês onde que fica aí um Cavaleiro Negro escondidinho. E tem a espada dele que não é de lute, ela tá ali no chão mesmo, tá? Então, tem uma parede ali, ó, quer ver? Vira, Cacildinha. Vira, filha. Vira, vira pra me mostrar. Isso. Tem uma parede ali que a gente quebra ela, tá? E tá um Cavaleiro Negro aí lutando com o bichão, né? Basta você vencer esse Cavaleiro Negro, né? Ou pegar a espada ali e sair correndo. Mas o bom de vencer o Cavaleiro é porque esses Cavaleiros Negros, eles sempre têm chance de dropar partes da armadura deles ou mesmo as armas que eles estão usando. Então, se você quiser, por exemplo, tá com uma build de Quality Build ou de Pura Força e você quer usar esse machado dele aí, você farma nesse lugar, tá? Porque ele tem a chance de dropar esse machado. Além, é claro, da armadura completa dele se você ficar matando ele várias vezes. A armadura dele é bem legal, é bonita, tem uma boa defesa e tal, tá? Aqui nós estávamos indo nesse momento... O que é que nós estávamos indo fazer? Tá. A gente estava indo buscar aí uns itens que tem aqui. Ali tem uma parede invisível, tá? Então a Cacildinha só vai dar cabo desses ratinhos aí. E aí, aqui à nossa esquerda, ó, tem essa parede invisível, tá? Basta você bater ou dar uma rolada. E aqui à esquerda, né? Vira aí, Cacildinha, obrigado. Aí à esquerda tem um tomo de piromancia, tá? Então tem dois tomos de piromancia aqui embaixo. O de Quelana, que é esse que nós pegamos, e o de Isalite, que nós pegamos no final do último vídeo, né? E aqui seguindo, tá, pra baixo, a gente tem mais uma parede invisível, tá? Que vai dar acesso pra gente. Tem um item no baú, que eu nem lembro o que é que está no baú. E ele tem um cajado muito bom, que eu acho que é o cajado de Isalite também. O que que tem aí no baúzinho que eu não lembro? É baú mesmo, não é mime, que pode abrir, tá? Fragmento grande de Titanita, né? E aí tem o cajado de Isalite, é esse mesmo? Isso. Muito bom esse cajado, viu, gente? Ele é o melhor do jogo em escuridão, né? Tem também aquele cajado soturno lá na segunda DLC, né? The Ringed City. Mas pra sortilégios, esse aí é o melhor cajado, tá? Aí, ó, aqui, lá embaixo, tá? Eu não parei pra vocês verem, mas lá embaixo. Lembra o Tsorig, que é aquele cavaleiro que a gente trollou ele e ele caiu da ponte? Ele tá lá embaixo, tá? Então, se você vencer ele lá, ele dropa tanto o escudo quanto a espada dele, que é aquela espada do Fulminite, né? Fulminite Great Swords. Muito legal aquela espada pra pura força. E uma boa maneira de fazer isso, eu não fiz nesse vídeo, mas é você atrair esse cavaleiro negro, tá? Lá pra baixo. Você só chega ali, deixa ele te ver, e você vai correndo lá pra baixo onde tá o Tsorig e os dois vão lutar um contra o outro. Vai sobrar um. Quase 90% de certeza, de chance, que quem vai ficar é o Tsorig, tá? Ele vai matar o cavaleiro negro e vai perder um pouquinho do HP. Aí, você acaba de matar o Tsorig, tá? Eu não fiz isso nesse vídeo, gente, porque as armas dele não servem pra minha build, né? São armas de pura força. Eu ia perder tempo no vídeo. Corre esse chance de morrer ali, porque o Tsorig, ele tem um Hyper Armor muito alto, né? É difícil de você acertar ele sem tomar dano, tá? Então, como eu quero fazer o vídeo aqui, morrendo o menos possível, de preferência não morrendo, né? Mas, morrendo o menos possível, então, eu evitei essa parte. Mas, se vocês quiserem, no game de vocês, podem ir lá buscar. Então, a gente vai seguindo aqui pelo caminho que tá aparecendo aí no vídeo, tá? Tem itemzinho ali que eu não lembro o que é também. Acho que é Braseiro? Não. Osso do Regresso, tá? E aqui, é um momento que você tem que sair correndo, porque vai ter um monte de bicho ruim aí, tá? Tem, acho que aquelas caveirinhas... Não lembro se é da roda? Não, não é da roda. São as caveirinhas normais ali, e lá em cima, tem duas caveiras daquelas OP pra caramba. O bom que eu não tô jogando é que eu posso usar minhas mãos pra outras coisas, como, por exemplo, colocar um remédio no nariz, enquanto eu estou falando, tá? Então, aqui, ó, gente, não compensa ficar matando esses bichos, não, tá? O nosso único objetivo aqui é destravar, aliás, é... parar um mecanismo aqui que fica atirando aquelas flechas lá embaixo, tá? Vocês viram que tem uns gigantes ali, né? Provavelmente, no passado, ou os gigantes que atiravam as flechas, ou mesmo pelo tamanho da estrutura, pode ser que os gigantes construíram essa estrutura aí pra ficar atirando as flechas, né? Então, aqui, a gente vai descendo, tá? Pode ir pulando aí, vai descendo. Vamos cair lá embaixo, e todo aquele... Eu ia falar pátio. Toda aquela área lá embaixo, né? Onde ficava a flecha sendo arremessada em você, você pode explorar normalmente, tá? Sem medo. Tem fragmento grande de titanita ali, tem escudo, tá? Tem uns outros itens. Aqui, à direita, não sei se eu virar a câmera ali, vai dar pra ver, eu não lembro se eu virei. Ó, tem os caranguejos ali, tá? Aqueles caranguejos iguais os da floresta, mas esses são bem mais fortes, tá? Se você quiser, eles... dropam fragmentos também, tá? E ali, no final daquele cenário, ali, se você for beirando a parede, onde estavam os caranguejos, eles não te veem, tem uma joia do caos. Se você estiver com build de piromante, tá? É legal você ir buscar aquela joia do caos. Pra mim, a build aqui não vai influenciar em nada. Então, por isso que eu não peguei, tá? Esse escudo aí, o escudo do desejo, ele aumenta o número de almas adquiridas por inimigos mortos também. Então, se você tiver com esse escudo equipado, tá? Na mão esquerda, ou pelo menos nas costas, né? Ele vai te dar mais almas, tá? Por inimigos derrotados. Então, é bom se você for fazer farming de almas, usar esse escudo, tá? Aí nós iríamos voltar... Acho que eu ia voltar pro santuário do duelo de fogo. É. Pro santuário do duelo de fogo, pra usar os itens ali que a gente pegou, né? Dá até pra upar mais a arma, né? E eu acho que tem fragmentos, tem fragmentos de estos, fragmentos de osso de morto-vivo, deve ter pra gente poder usar aqui, tá? Não lembro de cabeça agora, mas... Deve ter. Tem fragmentos de osso de morto-vivo ali, eu já vi no inventário. Então, eu usei ele aí, né? Queimei. Ele aumenta o nosso potencial de recuperação de estos, né? E fragmentos de frasso de estos, acho que não tinha, não. Mas a gente pode upar a nossa arma, deixá-la agora no mais seis, né? E a partir de agora, muda a pedra que a gente usa pra poder fazer o upgrade. A partir de agora, é pedaço de titanita, tá? Então, nós precisamos de pedaços de titanita pra poder deixar a nossa arma até o mais nove, certo? Depois, é a placa de titanita. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Quando for a hora certa, qual que é o mapa bom que tem bastante pedaço de titanita pra gente poder upar essa arma, tá? Existe um mapa no jogo, mais pra frente, que tem um tipo de cinzas que a gente dá pra velha, que ela vende pra gente todos os tipos de pedras de upar arma. Todos. O fragmento pequeno ela já vendia, né? A gente entregou a cinza pra ela, mas daí ela vai passar a vender o fragmento grande de titanita, o pedaço de titanita, tá? Escama de titanita, titanita cintilante, ela vai passar a vender tudo, tá? Só não placa de titanita. A placa de titanita ela vai vender uma só, tá? Mas quando você termina o jogo, né? Quando você termina o jogo, você pode comprar uma placa de titanita com ela. Não lembro se é quando termina o jogo, se é quando mata o último boss. Sinceramente, eu não lembro. Qual que é o momento, qual que é o gatilho que libera essa placa de titanita pra gente comprar. Bom, vocês viram ali que... eu invoquei o Tsurig lá dentro, né? E invoquei esse outro NPC aí fora, tá? Pra ajudar nesse boss. O boss não é difícil, ele é bem fácil, na verdade. Mas, já que tá aí os NPCs, eu vou invocar, tá? E vambora. Eu coloquei escuridão na arma, tá? Ele sofre bastante dano elétrico e bastante dano de escuridão. Você não vai me meter um papel de fogo aí num bicho de fogo, né, amigo? Tá? Então, ele toma um dano bem legal aí. Ok? Aí eu fiquei preso, acho que atrás da perninha dele. Às vezes acontece isso. Tá? É bom dar duas porradas e sair, né? Mas, às vezes, você fica preso ali atrás da perna dele, tá? Mas é um boss que não tem dificuldade, não. É nem um boss. É um boss secreto, mas eu considero ele mais um... um... um semi-boss, né? Um mini-boss. Sei lá como que a gente pode se referir a ele. Tá? Mas ele dropa uma alma também, que, inclusive, com a alma dele, você compra a melhor piromancia do jogo. Tá? É... Vestígio do Berço de Caos. Tá? É a melhor piromancia do jogo. É com a alma dele. E também você consegue, com a alma dele, ou você pega o vestígio do Berço de Caos, ou você pega essa arma que ele tá usando aí, tá? Esse martelão. Tá? É uma boa arma também de força e piromancia. Certo? Se você quer platinar o jogo, vocês vão ver que eu não vou... é... trocar essa alma. Eu vou usar ela, tá? Pra ganhar almas pra poder upar. Mas se você quer platinar o jogo, é imprescindível que você troque essa alma pela magia, pela piromancia vestígio do Berço de Caos. Certo? Se não, você vai conseguir fazer isso só no próximo New Game. Tá bom? Aí eu vou viajar lá pro Santuário de Sinério. Eu acho que eu até vou lá no Ludlete pra mostrar pra vocês que dava pra trocar essa alma aí, tanto pela piromancia quanto pelo martelo. Mas vocês vão ver que logo depois eu vou usar a alma, tá? Se você tá fazendo uma build de pura destreza, como é o caso da minha, e você não tem interesse em platinar o jogo, pode usar as almas da maneira que eu tô usando. Certo? Mas se você tem interesse de platinar, volto a dizer, não use as almas de boss que trocam por magias, tá? Ou por anéis. Que só dessa maneira você vai conseguir pegá-las. Como o Dark Souls 3 não tem troféu de todas as armas, então as de armas, se você não quiser a arma do boss, não tem problema. Tá? Você pode trocar a alma normalmente. Ó, aí nesse momento eu uso a alma pra poder upar mais um pouquinho o personagem. Certo? É, galera, a gente já tá se aproximando aí do ponto que o áudio ficou bom, tá? Então, nesse momento eu deixei o áudio original do jogo, tá? E vou parar de gravar o áudio que eu gravei por cima com o jogo sem som nenhum. Beleza, galerinha? Então é isso daí. Eu peço desculpas realmente por isso ter acontecido, mas é melhor eu fazer isso do que vocês escutarem uma chiadeira horrível aí no final. Aliás, durante o vídeo. Beleza? Valeu. A gente já volta lá com a parte que eu tava, entre aspas, ao vivo. Então, gente, agora, né, o... Nós temos mais dois objetivos aqui, antes de encerrar o vídeo. O primeiro deles é, como eu falei pra vocês, matar o lagartixão, né? Pra gente poder pegar o anel, o olho direito do pontífice. Que esse anel aí, ele aumenta o nosso dano por ataques consecutivos. E essa arma, como a gente dá spam de ali um, né? Vai ser sensacional, imprescindível pra nossa build. Qualquer arma que você bata bastante, tá? Que você dá spam, que você combi, é interessante você usar esse anel. Armas de pura força que você dá uma pancada e foge, aí já não é muito legal, não. Mas nesse caso aqui é bastante interessante. Então nós vamos lá correr, atravessar a fog wall, esperar ele bater com a cara ali na fog wall, e a gente vai voltar pra lutar com ele. Às vezes a gente dá sorte, você dá um, dois golpes, ele já toma um stag, você dá um repulse, ele toma hit kill. Mas nem sempre funciona desse jeito. É meio que de sorte. A hora, onde você acerta com ele, do jeito que você acerta. Então, olha o dano. Uma bocada que ele me deu, ó. A bicha é nervosa, gente. Nervosa. Mas tá aí, o anel olho direito do pontífice. Eu tomei um hit, gente. Olha o dano. É altíssimo isso aí. Bom. Vamos equipar ele aqui no lugar do anel da serpente. É a melhor alternativa nesse momento. Eu não vou me desfazer nem de anel de clorante, nem do anel que aumenta o nosso ataque com HP cheio, e nem o anel da vida por enquanto. Então o único anel que sobrou pra gente trocar ali é o anel da serpente, tá? Bom, vamos voltar agora pro santuário, que eu vou liberar o Greyhatch. Ele vai falar que, nossa, vocês descobriram o Iritil e tal. E aí ele pede pra pilhar. Aí a gente vai deixar ele pilhar, tá? E essa é a hora certa de você soltar ele a segunda vez, tá? Depois nós vamos liberá-lo pra pilhar ainda mais uma vez. Mas tudo tem hora certa. Então sigam o detonado, tá? Sigam a hora certa que eu tô fazendo isso. Ali, ó. Vai lá, meu filho. Bom, vamos lá conversar com a Yuria antes, gente. Que... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, 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 beleza, beleza. Vamos conversar com a Yuria, porque agora vai dar andamento no diálogo dela sobre o Anri. A gente tem que vir aqui em conversar, tá? Aí, então ela falou já da quest. Deixa eu só ver se não fala mais nada. Não, ela tá se repetindo. Beleza, vamos sair. E agora o próximo passo vai ser a gente encontrar com o Anri. Lá na Capela de Yoshka. Tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos transportar aqui pra... Iritido Vale Central. Bom, aqui a gente vai... Puta, podia ter sido na outra fogueira, não era mais perto. Ah, tudo bem. Uns passos a mais. A Cacildinha tá precisando engrossar a musculatura das pernas aí, então ela volta. Nós vamos ajudar agora a Siris, tá? Na quest dela. Estamos fazendo um monte de quest nesse detonado, né? A gente vai fazer a quest completa dela também. Aqui nessa parte da quest a gente vai ganhar uma coisa maravilhosa, que é o Anel do Gato. O Anel do Gato, ele previne que a gente tome dano por queda. Claro, você não vai se arremessar de um andar de 20 andares, né? Mas assim, você sobrevive a grandes quedas, né? Onde você morreria se não tivesse com o Anel. E também você não toma dano em quedas de menor altura, né? Vou colocar uma resininha aqui. A gente vai enfrentar esse NPC. Depois nós vamos enfrentar ele mais uma vez pra ganhar esse machado dele. Builds de SL1 piram quando vê esse machado aí, hein? Esse machado é a melhor arma pra SL1. Aliás, não só pra SL1, tá? É uma excelente arma, o machado do Matador de Dragões. Excelente. Eu gosto dela na build de Pura Força também, eu uso muito. Ela tem o dano de raio e o dano dela físico é alto também. E ela é muito rápida, né? Arminha pequena assim é bom. Arma rápida. Você bate bastante. Pronto. Foi pra vala o Kraygon, tá? O Krayton. Krayton foi embora. Krayto. O Krayto. O Krayto. Pronto. Agora a gente tem que voltar lá no santuário e conversar com ela pra ganhar o Anel e a Rompe Malha que ela dá pra gente. E aí ela vai dizer que o sinal dela vai estar disponível pra gente em outros lugares. A gente antes... Ela vai ajudar a gente lá nos Príncipes Gêmeos, tá? Mas antes disso nós vamos fazer outra parte da quest dela que mais pra frente vocês vão ver qual é, tá? Então vamos só lá até essa lanterna. Ê, Bloodborne. Vamos até essa lâmpada. Ô, meu Deus. Fogueira, caralho. Fogueira. Vamos manter essa fogueira, tá? E vamos voltar lá pro santuário. Vocês viram como se eu tivesse vindo nessa fogueira aqui? Tava muito mais perto ali do signo dela, né? Mas faz parte. Tudo bem. Só vamos chegar lá, trocar aquela ideia marota com ela e já terminar o vídeo. Porque a gente já tá aqui se aproximando de 23 minutos, né? Estapolei um pouquinho aqui. Mas foi pouca coisa, então valeu a pena. Gente, fizemos bastante coisa nesse vídeo. Bastante mesmo, né? Completamos lá as catacumbas, né? Vencemos o demonhão, vencemos o lugar de chão. E agora ajudamos a Siris aqui, além de pegar lá os itens que tinha lá na catacumba, né? Nas catacumbas. Então é isso daí. Galerinha, curtir o vídeo. Dá aquele like maroto e gostoso. Compartilha o vídeo com seus brothers. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante porque o YouTube não tá entregando vídeo pra ninguém. Beleza, galera? Aí na descrição do vídeo tem link pro grupo de WhatsApp Amigos do Tio Vader. E também pra um grupo que se você quiser ajudar o canal financeiramente, com qualquer valor, é o grupo Clube do Malinha. Você pode entrar, mas esse é exclusivo pra isso, tá gente? E se você puder, é claro, tornar-se membro, o tio agradece demais. Se não, o abraço é o mesmo. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e... Falou!